E aí galerinha, estamos ao vivo aqui no Youtube e no Facebook Galerinha do Facebook, o link tá aqui já na minha página, tá? Edivan Ferreira Vamos transmitir ao vivo o sorteio, tá? É... Da minha tela, tá? Só tô vendo aqui as configurações Tá dando erro A Lila tá dizendo que tá barulho? Gente, tá um barulho enorme aqui porque é carnaval, tá? E o pessoal tá com bloco na rua e tem gente com caixa de som ali O barulho tá grande, mas mesmo assim eu vou deixar bem claro aqui Tá? Qualquer coisa o link vai ser disponibilizado depois No Facebook, no Youtube, pra você conferir, tá? Os mil inscritos já estão aqui A Lila falou, dá um joinha aí Um alô aí pra Lila que tá curtindo ao vivo Vanessa também, beijo Tá? Pessoal que tá chegando aí, dá um ok aqui pra gente ver quantas pessoas estão vindo É... Comenta aqui embaixo, tá? Deixa eu abrir aqui o link pra ver onde que eu tô aparecendo e quantas pessoas estão interagindo Pode comentar aqui embaixo que a gente responde Gente, pras pessoas que são do sul e que estão em horário de verão É... No caso eu marquei pra 20 horas o horário local, tá? Desculpem aí se ninguém viu direitinho como foi que ficou Tá? É... Pra você que tá chegando agora no canal Deixa eu ver aqui quem foi o último inscrito Que eu disse que tava valendo até a hora do sorteio Vai que camarada ganha Só conferir aqui, tá gente? Rapidinho Porque só tinha mil fechadinho mesmo E agora à noite, quando eu abrir, tinha mil e um E eu vou colocar o nome dessa pessoa também Deixa eu só ver aqui quem foi que apareceu por último A internet tá um pouquinho lento porque tá carregando de dois lados Galera, se quiser pode ir comentando, tá? Que a gente responde os comentários Eu sou a voz por trás das câmeras Mostra sua cara pra ver quem é vocês Sou eu Oi gente, eu sou a voz por trás das câmeras, tá? Tá, mas vamos para a pessoa principal Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não entendo assim Travou Mas você ainda tá ao vivo no Facebook Faz isso aí, hein? Você tá ao vivo no Facebook ainda Vanessa travou tudo aqui, tá? Mas eu vou continuar pela outra câmera Não tá em tempo real não Tá com um lagzinho atrás do Acho que uns 15 segundos de atraso Bom gente, sem mais delongas Vamos lá Tá todo mundo aqui, ó Tá? Deu o trabalho da gota pra cortar Um por um Por que cortou você? Tá assim O problema é achar você aqui no meio Ó É, vamos convidar agora o pessoal Pra os mais mil inscritos Então quando quiser dois mil novamente agora Eu faço outro sorteio, tá? Deixa eu espalhar bem aqui Porque tá tudo muito junto Aí um fora Pra você Outro Cortei pequenininho Pra não ficar com muito bagulho aqui, tá? Essa aqui, ó Bom, vou chamar alguém aqui Meu amigo que vem Pra puxar o papel Cante os olhos Puxadinho Vai Jorge May Bresciani Tá pequenininho Mas depois eu coloco aqui o nome direitinho pra vocês Dá pra pegar? Dá Pronto Jorge May É Eu vou te procurar no teu canal, tá, cara? Vou começar com você E aí você me passa os seus dados direitinho Pra eu te enviar E as telas que estão No sorteio São algumas que estão no No meu Facebook Lá no quadro das minhas telas E Caso você não queira Nenhuma delas Ou a que você escolheu Não esteja disponível Porque já foi vendida Você me fala Um outro estilo que você quer Um outro modelo de tela Ou um desenho que você quiser Uma foto sua Sei lá Que que é seu critério Tá? E aí você me diz direitinho A gente conversa Me adiciona aí no Facebook Depois Pra gente Trocar ideia Pra você enviar o quadro E depois você se compromete Com a gente de enviar Uma foto Quando o padre chegar Aí na sua casa Ok? Bom Foi Tá aqui Tá? Mais uma vez Pra vocês Derem uma olhada Jorge Ney Dá pra pegar de aqui? Dá Ok Bom Tá aí lançado Os próximos Mil inscritos No caso Quando fizer dois mil Soltei novamente Uma tela pra vocês Daqui pra lá Eu já vou ter Bem mais telas Interessantes Pra sortear Tanto no estilo 3D Quanto nas outras De retrato Tá? E nos reciclados também E Espero que vocês Se inscrevam Os que não se inscreveram ainda Os que estão aqui No meu Facebook São vários E os que estão inscritos Indiquem os próximos aí E valendo também Os que continuam aqui Estão valendo Pro próximo também Tá gente? Eu vou guardar Esse aqui direitinho Esse aqui não vai concorrer Mais no próximo E vou fazer tudo novamente Com Com Esse aqui Que já estava E os novos Que entraram Beleza? Então era isso Desculpa o barulho aí Porque tem sorte Aqui do Carnaval E até a próxima Beijo Obrigado pelo carinho Quem assistiu ao vivo Quem não Tá aí no YouTube E no Facebook Pra vocês Conferirem depois E no YouTube E no YouTube A CIDADE NO BRASIL